A maioria já foi notificada pela prefeitura e se adecou. É que a AMA está de olho no excesso de cadeiras, brinquedos e objetos colocados nas calçadas dos parques. No areião, o netinho do Átila se diverte no pula-pula, enquanto o avô descansa da caminhada. Sinceramente, eu espero uma ação diferente do setor público. Por exemplo, os bambus foram queimados o ano passado, ninguém podou, ninguém tomou atitude nenhuma, o parque está abandonado. Então, não é enfrentando as oportunidades da população se distrair que a prefeitura pode apresentar uma boa solução para a comunidade. As cadeiras em frente às barraquinhas de água de coco nos parques são muito bem-vindas. Eu, particularmente, já adoro. Eu não sou daqui e toda vez que eu estou aqui em Goiânia, eu sempre estou aqui, passando no parque, sentando para tomar água de coco. Mas, segundo a AMA, alguns exageros estavam obstruindo a passagem pelas calçadas e atrapalhando quem corre e caminha por ali. Nós temos recebido várias denúncias de obstrução do passeio, de carros estacionados no passeio do parque. E, para inibir esse tipo de ação, a fiscalização está fazendo, primeiramente, uma notificação dessas pessoas, para, no segundo momento, havendo a persistência dessa questão, haverá as autuações possíveis até de uma apreensão daquilo que esteja ali obstruindo a passagem dos visitantes. Este comerciante foi notificado e acredita que as cadeiras e os brinquedos não sejam um empecilho para quem frequenta o parque. Até mesmo os clientes nossos que vêm aqui estão todos contra essa ideia deles de tirar as cadeiras, tirar os brinquedos. Olha o tanto que é bonito uma criança ficar brincando, né? Vem de vestir, né?